O BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, sendo utilizado para financiar jatinho para empresários e artistas globais. Dentre eles, Luciano Huck, Cláudia Leite, dentre outros, é a farra do dinheiro público, minha gente. O BNDES, que é um banco que tem valores, títulos dos nossos dinheiros e dos nossos impostos. Realmente, o Banco Nacional do Desenvolvimento estava nas mãos de gente corrupta. E agora está sendo colocado à tona pelo presidente do Banco do BNDES, Gustavo Montesano, que foi inclusive noticiado no Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro. A farra do dinheiro público, esse escárnio, tem que ser levado à mídia e tem que ser documentado para que isso não mais ocorra. É isso, amigos. Ótima terça-feira e bons negócios. Eu sou o José Gustavo e o meu compromisso aqui é com a nossa liberdade.